Na verdade, eu dei sorte, porque a fotografia é meu hobby. É, pois é, sim. Gosto muito, assim, de fotografar, sempre que eu viajo, tem uma câmerazinha que eu levo. Mas só de hobby mesmo, nada profissional. O máximo. Fiquei, na verdade, foi interessante, porque eu fiz um curta que o Bruno, meu irmão, dirigiu e escreveu. E é de um fotógrafo. Antes de eu saber da novela, e era um fotógrafo lá também. Então, eu acho que manusear a câmera, a intimidade com a fotografia, isso facilita bastante. Qual é a pimenta do seu personagem? O que ele tem de... Cara, eu acho que ele está num momento de transição da vida. Ele cresce numa família rica. E ele começa a ter questões quando ele vai virando adolescente. Questões com o pai, do jeito que o pai trata a mãe, do jeito que a sociedade se impõe aos outros. Ele nem, ele não gosta do dinheiro do pai. Ele, no início, ele acha que não usa o dinheiro do pai, só que ele descobre que a namorada está recebendo o dinheiro do pai ainda onde ele está morando. Está bancando ele. Então, isso faz ele ficar revoltado e faz ele correr atrás do que ele quer. Tirando a fotografia, você se identifica com a personalidade dele que ele tem a dele? Me identifico. Eu acho que ele faz muito pelos outros e ele faz na maior boa vontade. Ele nem sempre é bem sucedido, mas a vontade dele... Tá calor, né? Pra caramba! Mas a vontade dele é ajudar e... Principalmente quando ele se envolve com a causa dos refugiados, que está bem no início ainda para ele. E vai ter uma passagem de tempo que ele viaja e fica três anos fotografando no campo de refúgio. E ele... Eu acho que isso vai fazer ele amadurecer muito e enxergar uma realidade que ele não viveu. Bruno, personagem... Mas o Felipe também. Felipe, direto. É verdade. Você sempre vai nas novelas, daí você acaba pegando a protagonista. É isso! E agora tem essa história da Laila com o Jamil. E o teu personagem entrar. E como é que você acha que vai rolar esse trânsito? Ah, eu espero que role da melhor forma possível. Eu acho que é uma trama que vai para os dois lados, tanto do Renato, tanto do Jamil, quanto do Bruno. Eu acho que quanto mais tramas tem, mais força as tramas tem, eu acho que é melhor para todos os lados. Então o meu objetivo é me divertir, é focar no trabalho e fazer um bom trabalho. Mas como é que você fez o que ela falou que realmente aconteceu? Foi em Malhação, foi em Aleidores do Amante, foi em Orgulho e você rouba a cena. Não, vamos falar rouba, vai. Mas acontece, não é? Não, eu acho que dá certo. Você tem o melhor sentido daquela roupa. Acho que vai num lugar positivo, acho que do foco e do respeito que eu tenho ao meu trabalho e da minha dedicação. Mas eu acho que é muito um contexto, não só meu, mas dos autores, da direção, tudo junto. Porque assim, você está numa ascensão na sua carreira, né? A gente vê você dizendo que não, caro, como você faria tudo isso? Porque não é com todo mundo que tem, não é só isso, não é com todo mundo que acontece isso, né? E você está aí nessa, né? Nesses eletrogrupos. As pessoas também me perguntam como é que é emendar um trabalho no outro. Eu acho que eu sou novo, eu... Eu estou no 27. Tem alguns anos que eu estou já na casa e fazendo novela. E eu acredito no que eu falei, eu foco muito no que eu faço, eu gosto muito do que eu faço. Então, quando você tem foco, quando você tem respeito, quando você tem... Você agarra as suas oportunidades com unhas e dentes, sempre com maior respeito aos outros, eu acho que isso vai ao seu favor. Então, eu fico muito feliz. Se Deus quiser, que seja só o início. Eu não consigo entender. Esses dias me chamaram, fui eu, a Agatha, a Jupaiva e o Nicolas, chamaram a gente para fazer um... É, tu sonho. Para fazer um... Tipo, não era uma palestra, mas falar da nossa experiência em Malhação. E quando eu cheguei lá, veio a galera da Malhação e outros atores também de peso que estavam no elenco. E eu estava ali, eu não conseguia me ver num lugar de ter 10 anos já de carreira. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu vou... Todos os trabalhos que eu vou fazendo, eu aprendo muito. Já errei muito, mas tento sempre tirar o bom dos erros e dos acertos. E caminhando devagar, um dia de cada vez. Também não adianta se atropelar. Porque cada dia é um dia e nada está sempre certo. Como é que está vivendo você com a Agatha, né? Oi? Como é que está vivendo você com a Agatha, né? Você com os dois anos, dois reais, um profissional também, na Natura. Cara, é muito legal. A gente se conheceu quando a gente fez Malhação juntos. E acabou que a gente se reencontrou de outra forma agora. E a gente só soma um ao outro. E eu acho que estar junto significa isso. Significa somar e ser feliz. Cada um tem a sua carreira. Isso não se mistura. Mas cruzar em cena é muito legal. E a gente tenta trocar bastante. E é isso. E somar um com o outro. Tem uma galera enorme. Tipo, é vocês dois, né? Na novela E na Vida. Vamos falar rápido. É uma galera enorme. Tipo, é real. Só que tem uma galera que ainda olha e vê Ju e Bruno. De Malhação. Fala, gente, mas eles são irmãos. Mas é muito doido. O que eu acho de novela, a novela está no dia a dia. Eu acho que o fanatismo que as pessoas têm com as tramas, com os personagens, é porque a gente está diariamente na casa das pessoas. É diferente com filme, é diferente com série, que são períodos curtos do personagem. Eu acho que acabam lembrando bastante disso. Em Malhação, eu acho que é uma época que nossos fãs também cresceram. Hoje já são adultos, na época eram crianças, adolescentes. E eles viveram muito isso de perto. Então, eu acho que as pessoas lembram, mas está tudo certo. Não tem problema nenhum. Ah, de boa. Sem problema nenhum. Aqui não acredita que a coisa da glamourização, você espera esse pessoal, né? Sim, graças a Deus. A gente tenta sempre deixar o pé no chão. Bem, bem firme no chão. Muito obrigado. Obrigado por você. Eu acho que você já fez italiano, você fez índio, nessa você se livrou. É, eu faço um paulista. Cara, deixa eu te falar que eu tô... É, você se fala de um hansel. Eu tô animado de fazer uma novela sem ser de época. Eu adorei fazer, gosto muito de fazer. Mas eu acho que dá um lugar de mais tranquilidade, você conseguir brincar com o cotidiano. Ele é paulista. Eu tô só suavizando um pouco o S. Não tô também tentando fazer nenhum sotaque. Isso foi de acordo com a direção. Mas eu tô animado. Tô animado de fazer uma coisa mais cotidiana do dia de hoje. Mas eu gostei muito. Fazer o índio foi uma experiência inesquecível. O italiano foi um divertimento do início ao fim. E vambora nessa nova empreitada. E vambora nessa nova empreitada.